Música Bom dia pessoal, estamos começando a quarta edição do Raiz em Tech Talks. Meu nome é Tiago, eu faço parte do Pulse e fazendo minha autodescrição, eu sou um homem mestiço, estou usando óculos e uma camiseta preta. Quem está aqui comigo hoje é a Malu. Tudo bom Malu, como você está? Tudo bom Ti, estou muito animada para essa semana. Bom dia pessoal que está aqui com a gente, quem está assistindo a gente pelo Workplace. Como o Tiago falou, estamos começando a quarta edição desse evento, no mês que marca a comemoração dos seis anos do Pulse, que é o Hub de Inovação Aberta da Raiz. Lembrando que a gente está ao vivo aqui no 14º andar da Foria Lima, então ainda dá tempo de chegar e assistir presencialmente. Estamos também no grupo Raiz em Forma, no Workplace, e vão mandando as suas perguntas para a gente. Para começar essa semana, que vai ter vários conteúdos de tecnologia e inovação, a gente vai abrir em grande estilo com o Pitch Day. Para vocês terem um gostinho do que é trabalhar com inovação aberta e conhecerem algumas startups que são parceiras do nosso Hub. São elas a Arable, HealthBeat, SoulCode e Thrive. Então, para a gente já começar, queria aqui apresentar a Juliana. A Juliana vai falar sobre a Arable. Seja bem-vinda, a Ju fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Olá a todos. Juliana Aquini, eu vou apresentar um pouquinho sobre a Arable. Vou só aguardar a apresentação para explicar para vocês como a gente está inovando no agronegócio brasileiro e global. Bom, a agricultura passa por imensos desafios cada vez maiores, como por exemplo a seca, como por exemplo mudanças climáticas cada vez mais frequentes e de forma mais rápida. E tudo isso frente a uma demanda cada vez maior por alimentos saudáveis e sustentáveis. Então, neste contexto, a Arable, ela vem justamente para esses objetivos. Fazer cada vez mais com menos, com mais sustentabilidade, com eficiência e auxiliando ali os produtores com informações precisas. Aí só para mostrar como esse dispositivo fica em campo, tem um videozinho bem rapidinho, vamos ver. Essa é a nossa solução em campo, porque de fato é hora do agrotec. Pode passar, por favor? Se puder passar para mim. Aí. Foi? Próxima slide? Tá. Perfeito. Então, como que a Arable, ela funciona? A gente tem um hub, que funciona basicamente por esse dispositivo, no qual a gente consegue conectar diversos sensores dentro da lavoura, para trazer informação para os nossos clientes, aonde eles estiverem. Como isso funciona, funciona basicamente em três etapas. Então, a primeira é o dispositivo que a gente instala dentro do talhão, dentro da lavoura. Esse dispositivo, ele capta informações, dados de clima, planta e solo. Todas essas informações passam por uma nuvem, por uma inteligência de modelagem agronômica, e são apresentadas depois para os nossos clientes. Seja pelo aplicativo, pela web, e também via API, caso o cliente prefira utilizar a sua própria plataforma com os nossos dados. O que a gente analisa? Então, dentro da lavoura, tanto informações, no caso de clima, precipitação, temperatura, umidade. A gente consegue colocar um histórico dessas informações, que são bastante relevantes. Tanto para análise de como foi a safra, quanto para prever como serão as próximas, ou até para seguro e outras informações. A gente traz uma previsão de clima, fruto de uma parceria com a IBM, de até 14 dias, e também por hora. Então, a gente consegue trazer essas informações do microclima, de exatamente onde está o dispositivo instalado na fazenda. E, além disso, não é só uma estação meteorológica, ela também traz dados da planta, como evapotranspiração, índice de clorofila, graus de desenvolvimento, e também do solo. Como umidade, temperatura do solo, e outras informações. Então, esse aqui é o Mark III. Alguns dizem que parece uma nave, alguns dizem que parece que vai sair voando, mas, de fato, é uma estação bastante tecnológica, porém simples, a qual ela é recebida em uma caixa, como se fosse um celular. Encaixou, colocou dentro da lavoura, apertou um botão, ela está funcionando. Diferente das estações tradicionais, ela capta a chuva pelo som, então não é preciso um pluviômetro, não é preciso manutenção constante. E ela também já vem, tanto com a placa solar acoplada, integrada a ela, então não é necessário carregar mais. E, diferente da nossa segunda geração, além dela ser mais robusta, ela também vem com uma câmera de 5 megapixels, na qual a gente está oferecendo um serviço de inteligência de imagens. É possível ver a lavoura, mesmo aqui da Faria Lima. Então, são informações bastante relevantes. A gente tem uma rede global de calibração. Então, também, o nosso algoritmo, a cada estação instalada, e junto aos nossos parceiros internacionais, estão sempre sendo aprimorados, para conseguir cada vez mais oferecer dados e previsão com precisão. E aí, tudo isso, no final do dia, a gente consegue fazer com que os nossos clientes gerenciam a operação de uma forma mais eficiente, a partir do momento que eles conseguem otimizar o uso de água, insumos, mão de obra, com essas informações, produzam com mais sustentabilidade econômica e ambiental, a partir do momento que é possível economizar o uso de água também, e reduzir riscos. A gente sabe que os riscos climáticos são os riscos que mais afligem os agricultores, de forma geral. Então, com dados precisos e previsão, a gente consegue prever e, muitas vezes, conter alguma consequência de uma interpédia climática que não estava prevista. E aqui, a gente tem até uma fala de uma engenheira agrônoma da Fazenda Guarita, que é uma das fazendas que a gente está operando do projeto Bom Sucro, que eu vou comentar depois, que fala que, de fato, é uma ferramenta bastante simples e que veio para ajudar a agricultura. Então, com ela, é possível monitorar o microclima. Essa é uma visão da nossa plataforma, onde a gente acompanha todos os dados que eu mencionei. Histórico e previsão. Então, de uma forma bem simples, acompanhar para aquele ponto, exatamente aquele ponto, qual que é a previsão, porque a gente sabe que dentro de uma fazenda chove num canto, num chove do outro, num ponto é mais quente, num outro é mais frio. Então, a gente consegue trazer a informação em loco. Fazer uma irrigação mais inteligente, porque a gente consegue prever a quantidade necessária, no momento ideal de água daquela planta, a partir do momento que a gente sabe o cálculo da evapotranspiração e traz a previsão do quanto que vai chover. Consegue fazer uma pulverização também mais inteligente. Acontece muito do produtor, vai lá, pulveriza, cai a chuva, ele acaba perdendo tanto o defensivo quanto faz mal para o meio ambiente. Então, a gente consegue fazer essa informação inteligente com uma janela de pulverização. E aí, a gente está com um projeto muito legal, junto ao Pulse Hub e a Raizen, que é um projeto junto ao Fundo de Impacto da Bom Sucro, que visa fazer uma rede de monitoramento para produtores de cana-de-açúcar com objetivos de gerar impacto, gerar sustentabilidade, seja econômica, seja ambiental para esses agricultores. Então, até mês passado, estávamos ali na região de Arasatuba, na qual 10 fornecedores de cana da Raizen estão iniciando esse projeto piloto. Em breve, a gente vai conseguir compartilhar como a gente tem ajudado esses produtores a serem mais eficientes, sustentáveis, por meio de dados. Então, só uma foto do dia de campo na Fazenda Guarita, que nós realizamos no mês passado, para iniciar o projeto. Vocês podem ver que eu estou aqui com o Mark 2, o Marquinho, que eu costumo brincar. O Mark 3 está chegando no Brasil agora. Então, com ele estão rodando o Mark 2, mas a gente já vai em breve ter o 3 também. E, além disso, a gente participa também de um projeto, a World Food Program, junto a agricultores de Moçambique, agricultura de subsistência, para ajudar a trazer informações, principalmente de clima, porque eles não têm informação de clima próximo às fazendas. e ajudar também com essas informações que eles consigam microcrédito. Então, é um projeto muito legal, que a gente tem bastante orgulho de fazer parte. E estamos iniciando também um projeto junto à Shell, para conseguir analisar a captura de crédito de carbono por meio do nosso Mark 3. Então, a Shell tem objetivos de reduzir as emissões, não só reduzir, mas conseguir equilibrar a questão de emissões de carbono. Porém, a gente sabe que é muito caro para conseguir analisar, trazer os dados da lavoura de forma geral. É preciso umas torres muito caras. E o nosso objetivo é conseguir utilizar a nossa solução para a captura dessas informações. Então, esse projeto também é recente. está, é Shell global, mas está iniciando no Brasil. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa solução. E estou super disposta a perguntas e eventuais dúvidas que surgiram na minha apresentação. Palmas para a Arabo, gente. Muito obrigada, Ju, pela apresentação. Eu quero começar puxando aqui uma primeira pergunta. A Arabo é uma startup que começou lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Mas eu queria saber para vocês qual é a importância de acessar grandes empresas e de entrar nesse mercado. O que isso muda para uma startup? Ah, é fundamental. Todas as startups que fizeram sucesso no mundo não fizeram sucesso sozinhas. Fizeram com apoio de grandes empresas. E para nós é importante, não só pelo know-how e expertise, todo o conhecimento de mercado que uma grande possui, como a Raiz, mas também acesso. Acesso a clientes, acesso a informações e conexões que sozinho fica muito mais difícil. Uma startup tem sempre uma equipe bastante enxuta, muita demanda, muito trabalho. E nesse sentido, é uma empresa grande como a Raizem ajuda bastante. Inclusive em projetos como esse, projetos de impacto como esse. Legal. Temos perguntas aqui? Temos perguntas direto do Workplace aqui com a gente, do Felipe Montese, que está aqui conosco. Ele perguntou para ti, Ju, um pouquinho se vocês pensam como há igual a possibilidade de agregar o controle ou monitoramento de pragas na solução. Sim, principalmente com a tecnologia de câmeras, com a tecnologia de serviço de imagens. Mas hoje a gente não faz isso. A gente é bem focado na questão do desenvolvimento da planta. Como as pragas, e de certa forma, até com alguns dados, como o molhamento foliar, a gente consegue indicar a possibilidade de um aumento de pragas, mas hoje, atualmente, a gente é bem focado na questão do desenvolvimento. Em breve, a gente pode ser até que alguma outra startup venha a somar nesse sentido na nossa plataforma. Mas no nosso foco hoje. Bem bacana. Então, aí Felipe ficar de olho nas novidades. E aí eu queria me emendar e trazer uma minha. Você comentou um pouquinho da solução sendo levada para parceiros da Raizen, parceiros de cana que a gente possui. Como que é a tradução dessa tecnologia? Você fomentou muito do agrotech em si. Como é essa tradução, essa aceitabilidade da solução da Airbus no contexto que a gente tem aqui? É muito bem visto. Eu acho que pelo próprio dia de campo, eu fiquei bastante surpresa com a interação que a gente teve com a busca por entender melhor, por fazer questões. Então, foi um momento ali que a gente estava frente a frente com o agricultor embaixo daquele sol de quase 40 graus de Aracatuba. Mas, com eles fazendo muitas perguntas e muito interessados em de fato aderir a essa tecnologia. Legal. A gente tem aqui mais tempo para mais uma perguntinha que também veio do ErcPace e do Gustavo Ungari. Quais são as tecnologias-chave por trás do produto da Airbus? Sensores, IoT, análise de dado? É uma ótima pergunta e nossa solução é bastante completa nesse sentido porque ela é uma solução IoT, uma solução com internet das coisas, ou seja, ela está conectada 2G e 4G ao mesmo tempo que ela tem diversos sensores integrados, eu comentei do sensor de chuva, mas ela tem outros sensores principalmente para captar os dados de planta integrado nela também. Além disso, vai para a nuvem, então a gente usa a tecnologia de cloud, machine learning que faz toda a inteligência de transformar esses dados em informação e por fim, análise de dados que é como a nossa solução é apresentada, seja aplicativo ou web. Então a gente integra boa parte das tecnologias. uma tecnologia bem robusta num dispositivo que é relativamente pequeno até. Sim, até comentei, apertou um botão, está funcionando. Até emendando, eu vou aproveitar, tem mais uma só, do Rafael Diniz, também pelo Workplace, quais são os desafios para a implementação em termos de comunicação, questões de segurança para os equipamentos ficarem em locais expostos. Sim. conectividade. O maior problema do Brasil para qualquer solução é a IoT. Infelizmente, aqui na Faria Lima ou mesmo o estado de São Paulo, até por esse é um dos motivos que a gente está bastante focado na cana-de-açúcar, justamente pela questão da conectividade. Se você for para regiões mais remotas do país, não roda. a gente vem participando até de grupos como Conectar Agro e grupos também junto ao governo para ver como a gente consegue melhorar a conectividade no campo, de forma geral. E também a questão do roubo, a gente teve um caso só de roubo em fazenda, como ele tem um GPS integrado, a gente conseguiu, a pessoa acabou vendo que não dava para fazer nada com ele, então largou na estrada, a gente conseguiu identificar onde estava e buscamos. O cliente buscou, mas é algo muito demandado pelos nossos clientes, tanto que a gente também está buscando como fazer um seguro para o dispositivo, porque alguns falam se eu colocar lá, no dia seguinte não estará mais. Então, sim, a questão da segurança também é aí um segundo maior desafio para a gente depois de conectividade. Evolução da tecnologia, né? Exato. Legal, bacana. Obrigada pela apresentação da Árabe. Muito obrigada. Quero chamar aqui a próxima startup, então fiquem agora com a Healthbit. Pessoal, tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado pelo tempo de todos vocês. Fazendo uma descrição também, sou um homem branco, mais ou menos 1,80m, mistiço de japoneses e europeus, estou com uma camiseta cinza. O nosso case aqui, ele é um case de saúde, é um case de pessoas, então um pouquinho diferente a gente vai trazer para vocês, e aí é sempre importante falar um pouco do mercado também, um pouco da nossa história, para trazer, contextualizar a vocês a importância da questão que a gente trabalha. Uma coisa curiosa que muita gente não sabe é que apesar do SUS aqui no Brasil, cerca de 56% de todo o gasto que é feito em saúde é feito de forma privada. Isso em 2016, 2017 era 52%, depois veio a pandemia que misturou aqui um pouco os dados, mas cada vez que o país tem alguma crise econômica, existe uma transferência para o setor privado de todo o subsídio e toda a manutenção da saúde no Brasil. E a saúde no Brasil, na verdade, ela foi criada com base nas empresas lá em 1917, e isso foi desenvolvendo para o que a gente tem de SUS, o SUS não dando conta, entram de volta os planos de saúde pagos pelas empresas para cuidar da saúde da nossa população. E a cadeia que a gente viu quando a gente estudou o mercado lá em 2015, quando a gente fundou a empresa, é que as empresas pagam as operadoras que pagam os prestadores que atendem os pacientes. Então, se a gente quisesse mudar o mercado pequenininho do jeito que a gente era e ainda é, a gente precisaria trabalhar com as empresas. Nesse meio do caminho a gente fez muita coisa, já ajudou a criar hospitais, várias coisas que eu vou comentar, mas tem sido uma aposta acertada. E o setor, acho que só uma coisinha, ah, o título deu algum problema, eu vou falando, tá? Então, o setor, ele está no, já era uma coisa que lá em 2015 a gente viu uma certa dificuldade e o setor, ele está em crise. Acho que qualquer um que abrir o jornal vai ver uma série de questões que estão acontecendo, o setor com prejuízo, o problema dos hospitais, falta de liberação, muita gente que não consegue a liberação para o seu procedimento, operadoras atrasando os hospitais e por aí vai. Então, é realmente uma problemática complexa, um setor complexo que a gente tem hoje em dia. Aumento de custo com reembolso, por aí vai. E aí, lá em 2015, como eu comentei, a gente estudou o mercado, olhou e entendeu que era um problema importante de pessoas e a gente trabalhar junto com as empresas para a melhor saúde dos funcionários e dos funcionários e foi desenvolvendo isso junto com uma série de empresas, depois eu vou comentar aqui no próximo slide as linhas de cuidado que a gente tem. Felizmente, a gente foi conseguindo crescer aqui algumas das nossas, das empresas que trabalham com a gente, então, no geral, grandes empresas, compliance muito forte, empresas que realmente investem na saúde das pessoas e aí, hoje em dia, a gente tem 1.4 indo para 1.5 milhões de vidas que a gente acompanha de forma recorrente mensal. Se a gente fosse uma operadora de saúde, seríamos a quinta maior do país. E qual que é a linha, qual que é a nossa linha de atuação? A gente começou como uma empresa de tecnologia, então, a gente começou trabalhando com as empresas com as dores que elas tinham no momento para fazer questionários para as pessoas responderem que problemas que elas têm, ter prontuários eletrônicos para as equipes médicas, ter inteligência de dados e por aí vai. Mas a gente viu que isso não bastava, a gente precisava, de fato, atuar, a gente foi para o que a gente chama das jornadas de saúde. Então, hoje em dia, programa família, que é gestante expandido, adoção, gestação trans, pais, enfim, casais homoafetivos, etc., saúde mental, crônicos, uma série de linhas de atuação. E, recentemente, a gente entrou mais forte com a parte de força médica, criando clínicas em company, tendo mão de obra dentro das empresas, telemedicina e por aí vai. Então, a gente fez um caminho ao contrário do que, normalmente, as empresas fazem, que foi a gente saiu, começou com uma empresa de tecnologia e foi cada vez mais próximo das pessoas, porque saúde é algo complexo e que a gente precisa estar muito próximo das pessoas. Então, a gente foi cada vez mais indo para próximo do colaborador, colaborador e dos familiares. E lá em 2021, o pessoal do Pulse procurou a gente, justamente com uma problemática para entender o que está sendo feito no mercado, o que a gente poderia criar em termos de pessoas para ajudar. E a gente testou três coisas. A primeira coisa foi uma integração aqui de dados, sem identificação, tudo sigiloso, etc., mas para entender aonde que a gente deveria fazer investimentos. Qual é o problema de cada setor, qual é o problema de cada grupo de localização, para a gente saber que ação de saúde que a gente coloca em cada local. A gente também, e uma problemática que acontece até hoje, estava no primeiro slide ali, eu acabei não comentando, é uma questão dessa briga entre hospitais, operadora, fraude, tem saído bastante, dos prestadores, esse tipo de coisa. e aí a gente também fez toda uma análise de contas para entender tudo o que acontecia, benchmark de preço, etc. Então, foi feita toda uma linha de verificação do que estava acontecendo em termos de custos. E aí, por fim, a gente também testou uma ferramenta para o time médico para tentar unificar os atendimentos que existiam. Então, um problema que existe muito, que é muito comum, é você faz várias coisas, mas isso não está unificado, então, você acaba perdendo sinergia no que é feito. Então, isso foi lá em 2021, a gente progrediu, e aí a gente teve uma RFP do grupo COSAM como um todo, que a gente participou e passou por toda a parte de jurídicos, governança, todas essas coisas, para começar um projeto agora no começo de 2023. Esse projeto, ele é um projeto de sinergia, então, aqui é um case interessante, porque a gente começou com o pulso e com a raiz e hoje em dia a gente atende todas as empresas e é um projeto de cuidado de saúde focado em pré-pera e pós-evento. Então, eu vou falar um pouquinho depois, mas aqui a gente está focado nos casos mais graves, inicialmente. Quando a gente fala de pé-evento, é ajudar numa avaliação de home care, liberações de casos de negativa, você vai fazer uma cirurgia, a operadora está negando, nosso time técnico entra para ajudar, entender se aquilo tem cobertura, por que está sendo negado, esse tipo de coisa. E segunda opinião também de suporte. Recentemente, a gente fez para uma outra empresa do grupo, por exemplo, uma segunda opinião, bem no interior do Brasil, de uma neurocirurgia pediátrica que não existia prestadores naquele local e os nossos profissionais fizeram avaliação, consideraram que era procedente, estão dando suporte para isso. O pé-evento, que é acompanhar os casos graves, ajudar na discussão clínica, avaliar os custos que são esperados. Então, as equipes de saúde, normalmente das empresas são muito enxutas, a gente tem uma escala para atender aquelas 1.4, quase 1.5 milhões de vidas, então, diversos profissionais para ajudar nessas discussões, como é que a gente pode cuidar das pessoas que estão internadas e depois o pós-evento, que aí a gente já está falando de custo mesmo, avaliação, se aquilo que a gente esperava de custo realmente veio, se está sendo cobrado da empresa alguma coisa que não era esperado, esse tipo de coisa. E aí a gente tem bastante oportunidade ainda no futuro, como eu comentei, a gente está muito focado nos casos, começou um projeto com os casos mais graves, são as pessoas que mais precisam, mas a gente tem ali uma série de ações que eu comentei no começo para a gente expandir. Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala da massa como um todo, a gente sempre tem ali o 3% da população que é o caso mais grave, mas a gente tem todo um grupo de pessoas que precisa de suporte, fora as pessoas saudáveis que a gente nem colocou aqui, mas tem muita coisa para fazer ainda. Então, programa família, saúde mental, crônicos e por aí vai. E aí, só para fechar, apresentação super rápida, então, os agradecimentos, porque o Pulse buscou a gente lá em 2021 por uma questão de saúde corporativa, foi um case interessante de piloto, e aí, junto com o suporte do Pulse e de outros envolvidos aí na Raiz, em Grupo Cozã, a gente participou dessa concorrência, com grandes players de mercado, e aí está tendo a oportunidade de trabalhar, primeiro nas pessoas que precisam mais, naqueles casos mais graves, para depois a gente, quem sabe, no futuro expandir para uma massa maior da população. Muito obrigado, pessoal, era isso. Boa, muito obrigado, Murilo, muito bom ver aí como começou aqui a atuação da Ralfbit na Raiz, mas agora expandiu para todo o Grupo Cozã. A gente tem uma pergunta aqui do Flávio Ribeiro, quais são os planos futuros da Ralfbit? Existe alguma visão a longo prazo que você possa compartilhar? Sim, a gente foi, como eu comentei, a gente começou com uma empresa só de tecnologia, mas foi vendo que a gente precisa de mais, a gente fez um movimento que estava super discreto ali, que foi em 2021, a gente fez um M&A com a Raia Drogazil, que é a maior rede de farmácias do Brasil, separa a Raia e a Drogazil, ainda é a primeira e a segunda maior, e a gente está trabalhando com eles para justamente chegar mais próximo das pessoas, então na tese lá, a gente já tem tudo que a própria Ralfbit tem em termos de dados, em termos de saúde, a distância, em termos agora das clínicas em company, e a gente quer aos poucos ir trabalhando para transformar as farmácias em pequenos pontos de saúde, então no futuro, o que eu imagino é a gente juntando toda essa tecnologia com hoje em dia 2.700 pontos de atendimento, e eu costumo falar que o sonho é você sair no sábado de manhã para ir na padaria, passa na farmácia, faz seu check-up e volta para casa, então é trazer acessibilidade para todo mundo e com inteligência também. Que interessante. Pessoal, fique à vontade também aqui para o público fazer as perguntas. Eu queria entender sobre esse sonho que você comentou, quais seriam as principais dificuldades para você atingir ele? A gente pensa em um longo prazo, mas realmente assim, o que você vê que é o ponto-chave de virada para chegar nele? Eu acho que hoje em dia a gente tem todas as peças que a gente precisa, é muito esforço e aprendizado operacional mesmo para a gente chegar lá, mas acho que as peças estão aí. E acho que o apoio das grandes empresas, o que a gente teve aqui no Pulse, é super relevante. Acho que a realidade que a gente encontra é com todas as empresas que a gente conversa, sempre tem os defensores lá dentro, mas como a gente traz algo muito novo, toda essa jornada de dados, de cuidado direto com as pessoas que hoje em dia é muito baseado, muito focado ali no plano de saúde, que é importante, é necessário, mas tem que ter alguns complementos, a gente tem uma necessidade de suporte justamente por uma questão orçamentária. Então é curioso que de 93 propostas que a gente não conseguiu fechar no passado, 76 era porque não existia orçamento. A gente tinha pessoas defensoras lá dentro, mas não existia essa linha de custo dentro da empresa. Então a gente vê que é um processo de educação também, de que esse tipo de serviço, esse tipo de cuidado que a gente está implantando aqui é necessário em uma escala maior. Beleza, uma salva de palmas para o Mulilo. Muito obrigado. Obrigado. E a nossa próxima convidada, a nossa próxima startup, sou até suspeito para falar, que eu acompanho desde o comecinho aqui da parceria com a Raizen, Carmela, seja muito bem-vinda para apresentar a Soul Code. Obrigada, Thiago. Você faz parte dessa nossa história juntos aqui. Bom, peraí que já deu uma... Deixa eu... Pulou, pulou. Vamos lá. Bom, meu nome é Carmela Borch, eu sou cofundadora da Soul Code, sou CEO da operação. Junto comigo tem o Fabrício, Silvio Genesini. O que a gente tem em comum? A gente vem da indústria de tecnologia. Eu fui quase 20 anos ao Oracle, Fabrício passou por várias delas, Silvio Genesini, inclusive, foi o nosso presidente na Oracle durante muito tempo. a gente tem um sonho em comum que eu vou contar um pouco para vocês sobre eles. Mas como a gente nunca sonha sozinhos, a gente tem que chamar outras pessoas para que venham sonhar com a gente e possam compor. E a gente tem um grupo, um conselho bastante atuante que aqui tem uma diversidade incrível. Então, Adriana Zani que vem de RH, mas eu queria destacar Edu Lira, eu sou também conselheira do Gerando Falcões, Edu é nosso conselheiro, e Thaís Bernardes do Notícia Preta. A Notícia Preta está neste momento, eu não estou lá porque eu estou aqui, está lançando a primeira escola de comunicação antirracista no Brasil. Então, a gente tem esse tipo de conversa dentro da Soul Code, por quê? Porque nós não somos só uma edtech. E eu gosto bastante de falar sobre isso. Uma edtech é a educação não formal de tecnologia, mas a gente não faz só isso. A gente faz isso com muita profundidade, mas a gente foca, e eu costumo dizer que nós somos uma edtech social. Nós focamos em diversidade, a gente fala muito da questão da empregabilidade, mas eu vou focar aqui durante toda a apresentação na inclusão digital. E a gente tem alguns pilares. Um dele, principal, é o Tech for Good. O que vocês fazem aqui é Tech for Good. Isso a gente tem que falar bastante, porque são pilares de diversidade, de longevidade, sustentabilidade, é Tech for Good total, saúde, é Tech for Good. E quando a gente fala de Tech for Good, a gente olha como a gente pode transformar a vida de pessoas através de tecnologia. E aí é dessa transformação que a gente vai falar. Então, a gente não só faz o melhor capacitação que vocês possam imaginar, porque somos todos de tecnologia, então é com muita profundidade, mas a gente forma gratuitamente. Esse é o nosso maior diferencial. A gente não cobra nada dos alunos. Por quê? Porque essa é a única forma de transformar a vida deles. Quando a gente fala de profundidade, a gente está falando de muitas horas e a gente fala também de algumas carreiras que eu vou contar um pouco dessas pessoas, porque elas estão aqui na Raizen, inclusive um deles está aqui. São as carreiras disponíveis que a gente forma. A gente já está trabalhando, inclusive, com inteligência artificial. Obviamente, a gente colocou dentro da nossa... A gente tem um tripé tecnológico que é hard skills, aí é lá 700 horas, só que, gente, é três meses, dez horas por dia, pauleira, trabalhar em squad, e a gente sempre fala assim, primeira aula, mergulha. Mas daqui a três meses sua vida vai ser transformada. Quando a gente fala do tripé, tem um tripé muito importante que é soft skills. Essas pessoas vêm de lugares diferentes, portanto, trabalhar soft skills é fundamental para que eles possam vir para um ambiente como o da Raizen. E a gente tem sessões de mentoria, sessões de mentoria com executivos, são mais de 50 executivos do mercado, presidente de empresa, vice-presidente, enfim, esse é o nosso tripé. Quando a gente fala de inglês, inglês para tecnologia, pessoal, é fundamental. Trazendo, de novo, que isso é feito de uma forma gratuita. A gente tem também uma plataforma on-demand, e a gente tem muita felicidade de ver que muitos dos nossos alunos hoje formados já estão indo para a plataforma, buscando aí um upgrade nas suas carreiras. Vou contar um pouco da nossa história aqui com a Raizen, que é uma história bem bonita. Tiago, você faz parte dessa história. Então, muito obrigada. A gente nasceu em 2018, eu saí de uma grande multinacional, tem até, algumas das pessoas participaram dessas visitas comigo, uma delas está aqui, que é o Vitor, a gente foi rodar o mundo. Imagina de ir da Ásia à Europa, enfim, para entender como é que a gente, até quem sabe teria alguma startup para trazer. Mas, pessoal, nenhuma delas tem a nossa necessidade, que é a gente vem de territórios muito diferentes, a gente tem território de favela, a gente tem zona rural, a gente tem pessoas vindas de um Brasil enorme com muita, eu diria, com muita vulnerabilidade. E a gente trata dessas duas vulnerabilidades de formas bem diferentes. Uma delas é a social, que a gente está bem acostumado a ouvir, a ver, mas tem a vulnerabilidade digital, que ela é fundamental e que pode definitivamente transformar a vida das pessoas. Bom, então nascemos no meio da pandemia, mas está tudo bem, porque a gente já seria 100% online ao vivo, porque a gente vem de tecnologia, a gente acredita nesse modelo. Nós já somos uma escala up da Endeavor, recebemos o prêmio em 2022, mas eu ia agora, no final de 2022, fui premiada com a ONU Mulher Estados Unidos, a única brasileira, fui lá buscar o prêmio de educação e qualidade, lá com, sei lá, 50 mulheres e a gente trouxe. Entramos para o Pacto Global da ONU. Então, nós somos uma edtech de impacto social e de diversidade e inclusão digital. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que conta um pouco dessa história, inclusive um dos personagens está aqui com a gente. Vamos lá? O mercado tech cresce muito rápido e eu estou voando para conquistar o que outros conseguem andando. Uma amiga me indicou a SoulCode e ela, assim como eu, teve sua vida transformada pela educação digital. Era tudo o que eu queria, me desenvolver profissionalmente na área. Foram três meses de foco, imersão, educação e resiliência. O movimento é trazer outras mulheres negras comigo. na ideia de devolver para a sociedade a oportunidade que eu tive. A arquitetura de software sempre me fascinou. Com a pandemia, vi a oportunidade de fazer minha transição de carreira. Foi quando conheci a SoulCode e sua metodologia digital e inclusiva que me proporcionou transformar meus sonhos em realidade. É nesse momento que começo a reconstruir meu futuro. A mentoria da SoulCode foi para mim um divisor de águas e é onde finalmente me encontrei e me enxergo como profissional tech. Foi através dela que senti a transformação da minha vida profissional e também a vida da minha família. Através da educação tech, inclusão digital, diversidade e impacto social, a SoulCode faz a ponte para as milhares de vagas abertas no mercado tecnológico. Entender que não existe limites e nem idade para alcançar os sonhos. Eu sou Luiz, tenho 44 anos e sou analista de sistemas júnior. na segunda maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Sou Aline, tenho 22 anos e sou desenvolvedora JavaFustec e uma multinacional de soluções digitais e TI. Luiz, existe algum tipo de desafio maior do que significar a carreira? Como é que tem sido isso para você? É um desafio muito grande e o fato de fazer a transição de carreira para uma área que eu não atuava antes foi um desafio muito grande. Mas o curso em si, a intensividade desse curso foi algo que realmente me fascinou e era o que eu queria, na realidade, que eu amava e amo tecnologia. Então, desde pequeno, eu amava tecnologia. Mas foi algo que realmente mostrou que eu conseguiria. Foi algo que me desafiou, foi algo que demonstrou que eu deveria continuar me empenhando, me esforçando. Mas hoje está aqui o resultado. Estou na raiz, fazendo o meu melhor. E, na realidade, fui muito bem aceito, fui muito bem envolvido e tem me desenvolvido aqui há pouco mais de um ano e é algo que eu realmente amei muito e estou bastante fascinado com tecnologia e o ambiente em si. A gente tem muito orgulho de você. Junto com você tem mais alguns. A gente tem de 19 pessoas que foram contratadas de vidas transformadas. A gente tem que, certamente, estão aí ouvindo. Ivi, Italita, Tulane, Érica, Rafael, Ricardo, Gustavo, Raíssa, Paloma, Eliberg, Luiz, Gabriel, Wagner, Gabriela, Marina, Rafaela e Kátia. De 19 contratados, 17 permanecem e mais de 90% de permanência em dois anos. Alguns já foram, inclusive, promovidos e mais de 50% são mulheres. Então, Tiago, o nome disso é legado. Então, mais do que só transformar a raiz em a pulse e o Tech Hub, que é incrível, o que vocês estão fazendo é transformar a vida das pessoas como Luiz. Então, agora eu vou te contar. Luiz, conta para ele o que mudou na sua vida, na vida da tua família, a vinda para a raiz. Na realidade, mudou muito, porque trouxe mais conforto, mais tranquilidade, o fato de trabalhar home office também, porque o meu último trabalho era 50 quilômetros de casa. Então, na realidade, trouxe muitos benefícios. Além desses benefícios citados, o fato de você fazer o que você gosta. Então, quando você faz o que você gosta, você faz com mais empenho, mais entusiasmo, se esforça, vai em busca de atualizações e realmente foi algo bastante impactante e que foi algo que eu estou realmente fascinado. Bom, esse é o nosso ROE social, Luiz faz parte dele. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês do que a gente espera dos próximos passos de um grupo como esse. Eu estive no Salto by Salto, acho que é o maior evento de inovação, falei do case da Raizen, dessa dicotomia que a gente vive, que não é o agronegócio, é do tamanho do que é do Brasil, mas significa um número enorme. São mais de 9 milhões de empregados, só que a gente tem 180 mil vagas abertas, certamente aqui também, porque 80% delas não são fechadas por falta de capacitação tecnológica. Como é que a gente pode incentivar essa agricultura 5.0? Bom, pessoal, nem preciso dizer que em 30 anos o Brasil vai ser responsável por 40% da produção mundial de alimentos. Agora, como as máquinas, felizmente, elas não agem sozinhas e a gente precisa trazer vidas para transformar e trabalhar com essas máquinas, o que a gente tem feito bastante, e olha só, são 10 milhões de brasileiros hoje trabalhando na zona rural, no agronegócio, mas vai chegar em quase 20 milhões de pessoas em 20 anos. Aqui algumas das tecnologias que a gente viu aqui acontecendo, internet das coisas, a gente fala de máquina inteligente, então a gente tem um parque tecnológico enorme que tem que ser usado e está sendo usado, mas faltam pessoas, pessoas que precisam ser capacitadas nessas novas carreiras. Então, analista de dados de drone. Imagina, é um data drone. Então, quando você tem um drone ou quando você tem uma máquina como essa, alguém vai ter que usar esses dados e transformar eles, inclusive, para o bem. Quando a gente fala de cientista de dados agrícolas, isso é o que a gente já pode estar formando dentro da Soul Code para vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode tirar milhões de pessoas da escravidão, a gente pode fazer, e isso tem um impacto bastante grande em crianças, e tem um estudo, que depois a gente fala disso, mas assim, as mulheres que estão na zona rural, elas sofrem muita violência. Esse é um número que praticamente não é discutido, mas elas não têm acessibilidade, que você falou muito bem, mas elas não têm uma série de informações. Se a gente fizer como fizemos agora com a Patrícia para encerrar, capacitar, profissionalizar, dar um ponto de internet, a gente muda essa história toda. Então, eu vou, tem um vídeo da Patrícia, a gente vai soltar, mas é sobre isso que a gente vem falar para vocês, que a gente fez um caminho, tem um caminho lindo, mas tem um longo caminho para fazer juntos. e eu vou contar o que significa a vida de uma mulher quando ela é transformada pela tecnologia e pela educação. Vamos lá? Tecnologia é como se fosse um bichinho, que uma vez que ela te morde, não sai mais de você. Eu cursei análise e desenvolvimento de sistemas, só que eu não consegui terminar. Tinha lá aqueles formulários, qual que é o seu nome, seu endereço, mas qual que é a sua profissão? eu não tenho profissão. Agora é a hora de eu retomar, aí foi onde eu vi a oportunidade do bootcamp da SoCode Academy em parceria com o Google Cloud. E seis meses depois, aí foi onde eu recebi o convite para poder fazer parte do time da SoCode Academy, só que do lado de lá. Ali o mundo, sabe quando o mundo ganha cor? Então, nessa hora, ficou colorido. eu, Patrícia, mulher casada, mãe de três filhos, 39 anos, profissão, engenheira de dados habilitada em Google Cloud e plataforma. formos. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Carmela. É um prazer estar aqui com você hoje. Conheci a Patrícia também em uma das formaturas, uma história incrível, uma pessoa incrível também. Muito obrigado, Luiz, também por estar aqui hoje. A gente tem uma pergunta aqui da plateia. Legal. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Foi muito legal como raiz em ter uma iniciativa tão bonita sendo empregada aqui na companhia. Eu queria saber como você vê o futuro nesse segmento, com a participação, adesão, engajamento de outras empresas, eventualmente outros segmentos também, com esse tipo de preocupação social. A gente tem um espaço bastante grande para percorrer ainda aqui no Brasil. Como você vê isso para o futuro? Como é seu nome? Renan. Irã? É, Renan. Ah, então. Eu diria o seguinte, primeiro, quando a gente fala de impacto social, de inclusão digital, esse é um trabalho que tem que ser feito a várias mãos. A gente olha para as empresas privadas, para a sociedade civil, para o governo. Isso tudo só vai ser feito se tiver todo mundo junto. Mas tem que ter o foco da inclusão digital como vocês têm. Porque não é só ocupar essas vagas com as pessoas óbvias, com as pessoas que estão vindo dos mesmos lugares. Ou seja, quando a gente fala vindo do asfalto, não é de território de favela, nem da zona rural, essas pessoas têm capacidade de ocuparem essas vagas e aí a gente faz a inclusão. O que a gente vê para o futuro é que definitivamente vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer porque senão a gente não consegue crescer e nem ocupar as milhares de vagas que estão abertas. Já se fala em mais de um milhão. Se a gente não buscar outras pessoas, além de a gente não conseguir ocupar essas vagas, definitivamente a gente não vive uma inclusão e a gente não vive essa inclusão digital. É só dessa forma que a gente pode definitivamente transformar esse país, que é com educação e com emprego. Obrigada pela pergunta. Temos algumas perguntas aqui do Workplace. A primeira delas é do Nicolas. Ele achou superlegal. Ele queria entender como ele pode se conectar com vocês, como ele pode participar mais, entender como funciona, participar, por exemplo, de algum curso. Como que faz para o pessoal se aproximar da SoulCode? Bom, Nicolas, é SoulCode.com. Lá a gente tem todas as carreiras que estão abertas. Tem, inclusive, uma agora que a gente está aberta que é para PCDs. A gente tem feito bastante somente para PCDs. Tem uma que vai abrir para mulheres pretas. E a gente tem uma que é com toda essa diversidade. Pessoal, diversidade, ela é etária, ela é de gênero, ela é do país inteiro. Está aberta e está no site à disposição. E muitos dos temas das carreiras, a raiz em que propôs a SoulCode pela parceria toda construiu essa carreira do zero para também suprir algumas necessidades profissionais e tecnologias que a gente tinha aqui. Vocês foram nossos primeiros grandes parceiros. É maio de 2021, faz mais de dois anos, faz parte da nossa história. A gente aprendeu muito com vocês. A gente com vocês também. E aí, por fim, a gente tem uma pergunta do Ifraim. Com a pandemia, ficou evidente que não há infraestrutura e equipamentos para todos. De que forma a SoulCode olha para as regiões que não possuem possibilidade de se conectar remotamente? Adoro essa pergunta. Bom, como eu disse que a gente não consegue fazer nada sozinhos, é verdade. Quando a gente fala, inclusive, na zona rural, e a gente fala de território, especificamente de favela, a gente precisa ter hubs pessoas que tenham acesso à tecnologia, que tenham computador, que tenham internet, que possam ter um monitor. Mas não é só isso. Precisa ter autonomia mínima. Alimentação, cuidado, enfim. O que a gente faz? A gente trabalha com organizações. Organizações como Casa do Zezinho, Gerando Falcões, Instituto Verde Escola, que a gente acabou de ir, onde aconteceu lá a tragédia da Barra do Saí, e já estamos com três salas lá. O que eu diria, Instituto Zeca Pagodinho, a gente já foi parar em Xerém. Estamos lá dentro de Xerém. Eu diria o seguinte, quando a gente fala de alguns territórios periféricos, de favelas, zona rural, que não estão no asfalto, a gente precisa trabalhar com essas organizações que estão dentro desses territórios. A gente não consegue, de novo, fazer nada sozinhos. Perfeito. Queria pedir uma salva de palmas para a Carmela. Muito obrigada pela parceria, por estar aqui hoje. E para encerrar o nosso Pit Sessions, hoje gostaria de chamar o Maurício da Thrive. Seja muito bem-vindo. Qual que é o seu? Olá, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Ficou difícil agora fazer uma apresentação depois dessa. Vou falar de creche, solução financeira. Meu nome é Maurício Quintela, eu sou diretor de desenvolvimento de negócio da Thrive. Antes disso, dar um pouco do contexto do nosso setor e trazer um pouco o porquê que é importante falar de análise de crédito na agricultura e novas soluções financeiras para esse setor. Primeiro, um pouco de número. Agricultura é um negócio super intenso em capital. Todo ano o produtor precisa do recurso para comprar semente, comprar o defensivo dele, para produzir, além de ter a área para produzir. Então, é um negócio super intensivo em capital. Para vocês terem uma ideia, todo ano no Brasil você tem uma necessidade de quase um trilhão de reais para financiar a agricultura. E um terço desse dinheiro vem dos bancos, do sistema financeiro, mas um terço ainda vem da cadeia de distribuição ou das trades, das empresas que financiam o produtor para comprar depois o grão ou para fornecer o insumo. Isso nasceu justamente por uma necessidade, por uma lacuna de oferta de recursos no setor. E aí, quando a gente olha e relembrar um pouco o que é esse negócio da agricultura, a agricultura tem alguns pilares importantes. Primeiro, ela é baseada em ativos naturais, por si só, isso traz uma grande complexidade em fazer gestão de risco. Segundo, é um negócio que depende bastante de regulamentação. No Brasil, a gente vê a importância do ponto de vista político que a agricultura tem. A maior frente no Congresso hoje é da agricultura, ou seja, tem boas políticas públicas no Brasil e precisa continuar sendo feita. É um negócio dependente de relacionamento, onde você precisa estar próximo do produtor. não adianta de forma digital somente atingir o produtor, você precisa de um parceiro local para engajar esses produtores. É um negócio que depende de infraestrutura. Do grupo Cozã, super conhecido, todos os tipos de infraestrutura, mas eu queria falar de uma infraestrutura diferente aqui, infraestrutura financeira. A infraestrutura financeira para os bancos, dos bancos para o agro, ela é bem consolidada, mas se você olha para outras partes que financiam o agro, essa infraestrutura praticamente não existe. Então, olhando um pouco do processo de crédito no setor e a concessão, hoje você tem um processo extremamente manual e super caro. A concessão de análise de crédito hoje, a concessão e análise de crédito hoje é super cara e a originação de crédito também é super cara para quem quer entrar nesse setor. Então, imagine um banco, um gestor que está na Faria Lima querendo emprestar para um produtor, é muito caro para ele analisar e chegar naquele produtor. Para vocês terem uma ideia, hoje, só entre os bancos eles investem mais ou menos R$ 80 bilhões por ano em concessão de crédito, só no processo de análise, busca de dados e formalização das garantias para emprestar para esses produtores. Então, a Trive nasceu dentro desse contexto, a gente é uma plataforma de crédito e solução financeira, o que a gente faz aqui é justamente trazer uma solução robusta para chegar o dinheiro no produtor e para quem quer investir também ter segurança nesse setor. Então, o que a gente acredita é que realmente o que importa nesse setor é você ter um processo, uma infraestrutura que dê a possibilidade de fazer análise de crédito e ter a concessão de crédito em escala. Então, por isso, a gente criou uma tecnologia própria para analisar crédito no setor. Então, a gente tem uma área muito forte hoje na Trive, mais de 60% do time está ligado ao negócio de dados. Então, a gente usa de fato machine learning e entendimento artificial para prever a probabilidade de inadimplência de um produtor rural. Então, a gente criou esses modelos que eles explicam a probabilidade de um produtor pagar em um prazo de 90 dias. Além disso, a gente dá a explicação detalhada sobre esse risco. Então, esses scores aqui, eles dizem exatamente alguns ligados à capacidade de pagamento do produtor e outros à capacidade basicamente comportamental sobre aquele produtor que seria um bom ou mal pagador. Aí, um pouco das fontes de dados que a gente usa. Então, com um CPF hoje, a gente consegue gerar esse score, essa análise de crédito, esse rating do produtor rural. É uma tecnologia própria que a gente desenvolveu. Aí, trazendo um caso real de como isso a gente gera eficiência na ponta para as empresas que trabalham com a gente. A gente pegou um caso de um cliente nosso, uma grande cooperativa, que ela demorava pelo menos quatro dias ou oito etapas para analisar o crédito, para conceder o crédito para um produtor, a gente levou aquilo para três etapas em 15 minutos. Isso com a integração do sistema, sistemas legados dessas empresas, RP, CRMs, etc. A gente conseguiu padronizar a análise de crédito e ganhar muita eficiência e principalmente colocar governança nesse processo. Então, falando um pouco do nosso modelo de negócio, eu contei um pouco do que a gente faz principalmente na empresa, o nosso core, que é a parte de análise de crédito, usar dados e algoritmos baseados em interesse artificial. Mas o modelo, basicamente, o que a gente faz é conectar. Quem quer emprestar no agro com varejistas agrícolas, revendas, cooperativas ou empresas do setor que emprestam para o produtor rural. Então, a nossa plataforma está exatamente no meio com o objetivo de conectar. Hoje, a gente já tem na nossa rede 40 empresas usando o nosso sistema de crédito e 40 gestoras ou investidores usando o nosso sistema para originar e emprestar o dinheiro para o produtor rural. Então, falando um pouco de como isso funciona, a gente integra o nosso sistema nos sistemas legados dos nossos clientes, então, RPs e CRMs, e a partir disso, a gente faz uma análise de crédito até levar aquele título para o veículo de securitização. Os FIDICs, os CRAS, os FIAGROS, toda essa sopa de letrinhas do mercado financeiro, do mercado de capitais. Então, mostrando um pouco de como isso funciona na prática, vou passar aqui por algumas imagens do nosso sistema. Primeiro, a gente tem aqui o que a gente chama de pré-qualificação, então, com o CPF hoje de um produtor, eu consigo gerar aquele score, ou seja, a probabilidade dele de inadimplência, e a partir disso, o gestor de crédito consegue enriquecer esses dados e também melhorando ainda a eficiência da análise. Então, aí um pouco de como isso funciona, você colocando o CPF, colocando os dados da fazenda, até chegar no relatório de risco do produtor mais detalhado. A gente tem aqui uma base super grande aqui de APIs, que a gente busca também em documentos sobre aquele produtor. Isso é super importante, porque é uma das dores do processo de crédito, justamente extrair dados sobre o produtor. Então, a gente faz isso na maior parte dos dados automaticamente. Aqueles que não precisam de LGPD, que são públicos, a gente consegue puxar automático inclusive ler aqueles documentos. Então, você não precisa conferir documento a documento, entrar em um monte de site público para buscar os dados. Então, a gente traz isso consolidado para o gestor de crédito. E, por fim, acho que o que é super importante, tem todo o workflow, aprovação de crédito sendo feita no sistema. Então, você coloca governança dentro do processo de crédito. Acho que a última parte da história, que é super interessante, voltando para aquele início, a necessidade de você conectar a Faria Lima, os centros financeiros com o produtor rural, a gente tem um módulo aqui de sessão de recebíveis. Então, eu vou emprestar para o produtor, eu tenho a possibilidade de checar se tem algum fundo interessado em emprestar no meu lugar ou comprar aquele recebível. Então, a lógica é justamente essa. Por fim, acho que vale a pena falar do Travis, é um personagem que a gente criou recentemente, que é um robozinho inspirado no chat GPT, a gente criou com a nossa tecnologia própria, um assistente virtual para o gestor de crédito. Então, ele ajuda o gestor, por exemplo, a construir, parecer de crédito, a explicar um score de crédito. Então, você pode perguntar por que esse produtor tem um score de 800, por que o score agronômico dele é tão baixo? E ele explica para aquele gestor de crédito e facilita ele, facilita o processo de aprovação. Então, é uma plataforma inteligente que a gente traz justamente a conexão entre esses dois mercados, o agro e o mercado de capitais, trazendo um pouco de números da empresa. A Thrive tem aproximadamente quatro anos, acho que a gente nasceu um pouco antes da pandemia. Pelos nossos sistemas já passaram quase dois bilhões de reais de transação financeira, vindo de produtores levando para o mercado de capitais. Temos 40 empresas hoje usando o nosso sistema de gestão de crédito. Entre essas 20 empresas, mais ou menos 20 mil produtores na rede delas e mais ou menos 8 bilhões de reais de oportunidade de financiamento para o produtor rural. Falando um pouco da empresa, temos mais de 100 colaboradores, pelo menos 70 na área de tecnologia. Temos dois escritórios nos Estados Unidos, um motivo prático para isso é porque a empresa foi fundada lá fora por dois brasileiros, dentro da MIT, então a empresa se estabeleceu lá, então a gente tem uma parte do time de tecnologia que fica fora, mas todo o time operacional fica aqui no Brasil. Um pouco das pessoas aqui, dos executivos, acho que vale trazer para, enfim, trazer um pouco do porquê disso e como é que a gente está montando isso. O Fabrício e a Aline são os dois fundadores, o Fabrício vem do mercado financeiro, com mais de 20 anos de experiência nesse setor, e a Aline do mercado agrícola, tanto no Brasil quanto fora, então os dois tiveram essa visão, como é que a gente conecta esses dois mundos usando tecnologia. Outros bons exemplos de experiências distintas que a gente tem no time, o Mohamed é o nosso Head de Data Science, ele é professor nesse tema, ele tem vários trabalhos publicados acadêmicos, enfim, ele é PhD na MIT, é um cara super, é uma referência super importante no setor, e ele está atuando hoje integralmente na Tribe, na parte de modelagem, que eu acho que é o nosso negócio principal. Aí por fim, um pouco dos nossos investidores na Tribe, que eu acho que orgulha bastante a gente, porque eu acho que isso foi uma validação do que a gente estava fazendo. Como eu falei, boa parte da cadeia financia esses produtores, e essa parte da cadeia que financia viu muito valor e acabou investindo na gente. Então a gente tem alguns exemplos como a Basf, Singenta e a FMC, que são três empresas que produzem insumos para o produtor, e financiam o produtor, então eles viram que isso aqui tinha muito valor em ser incentivado. E aí outro exemplo é a Minerva, então acho que a gente tem cinco corporate ventures na Tribe, o que para a gente tem sido muito bom, principalmente para a gente ganhar tração, e ter um pace correto de desenvolvimento para essa tecnologia aqui, que requer bastante recurso, tempo e etc para ser desenvolvido. Acho que era um pouco isso aqui que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, Maurício. Vamos para a rodada de perguntas, a gente tem uma pergunta aqui do Fábio Pereira. em quanto tempo um cliente é avaliado e qual o valor médio para uma avaliação realizada pela Tribe? Boa pergunta, Fábio. A gente, na verdade, acho que o tempo eu mostrei ali um caso de um cliente que em 15 minutos a gente consegue gerar um score, até em menos tempo com o CPF a gente consegue gerar um score, mas depende muito do processo de crédito. A gente trabalha muito com cooperativa e com revenda, então a gente implanta nosso software lá dentro, a gente integra com as bases dele e a partir disso ele começa a usar. Então a gente demora o GoToMarket quando a gente vai integrar com o sistema mais ou menos dois meses, a partir disso o processo de crédito é aquele que eu mostrei. Em 15 minutos você consegue aprovar o crédito do produtor. Muito simples, rápido, fácil, muito bom. Exatamente. A gente sabe que a caminhada, a jornada até o estágio de hoje foi longa, mas eu queria que você contasse um pouco quais foram os marcos-chave para chegar no estágio hoje da Tribe e quais são os planos para o futuro. Legal. Acho que o desafio sempre é o GoToMarket, engajamento com os clientes. A gente tem um time também super diverso. A gente tem gente nos Estados Unidos, em outros lugares, no Brasil, com características diferentes. Então, pensando aqui, imagine uma pessoa de data science com gente que entende de agronegócio, com gente que entende de mercado financeiro. Acho que essa sempre foi e vai ser a maior complexidade. E é justamente a nossa missão, é conectar esses mundos, tecnologia, mercado financeiro e agro. Nada melhor do que fazer isso bem feito dentro de casa para levar isso para o mercado. Acho que esse sempre foi o nosso maior desafio e vai continuar assim. Legal. E para ir para a última pergunta, a gente tem uma aqui. Boa. Essa é minha, Yuri. Maurício, eu queria entender um pouco contigo, pensando um pouquinho no mercado de startups, a gente vê fintech, agir fintech, talvez é o lado mais aquecido de todo esse mercado. Qual que é o principal diferencial da Tribe para se manter aí com o plano de concorrência e ser no destaque? Boa. Obrigado. Essa pergunta é super boa também, Yuri. A gente tem um modelo de negócio bem diferente dos nossos concorrentes. Acho que esse é um ponto importante. A gente perguntou quanto tempo que demora para fazer uma consulta. A gente não é uma plataforma de consulta. A gente é uma plataforma de gestão. Isso requer mais tempo na implantação, dois a três meses para você incorporar os dados dos nossos clientes aqui e eles usarem isso. E isso cria um grande diferencial. Eu acho que a grande diferença aqui é como é que a gente incorpora a realidade dos nossos clientes para trazer uma solução financeira adequada para ele. E o agro precisa disso. Não existe solução pontual que vai transformar a cadeia de financiamento dele. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. É investir em tecnologia de forma pesada. O tamanho do nosso time mostra bastante isso, as pessoas envolvidas. Então, eu acho que a tecnologia é o grande diferencial e a forma que a gente endereça isso. Que é, de fato, entrando na cozinha dos nossos clientes, integrando os sistemas. É complexo. acho que ninguém nasce querendo integrar a IRP. Todo mundo sabe. Aqui já passou por isso há alguns dias. É muito difícil. Mas isso traz um diferencial muito grande do ponto de vista de negócio. Perfeito. Muito obrigado, Maurício. Uma salva de palmas aqui para o nosso convidado que encerrou o nosso Kid Sessions. Valeu. Pessoal, essa primeira parte da manhã a gente encerra por aqui. Queria agradecer a participação de todos os nossos convidados e convidadas. Foi muito, muito interessante. O pessoal está mandando várias perguntas. Depois a gente vai encaminhar elas para você para que depois a gente retorne para eles. tá bom? Agora, às 14 horas, a gente vai ter mais uma live. A gente vai ter a presença aqui do nosso VP Fábio Mota com representantes da Wira Vivo Ventures e da Gerdau Next Venture. E o grande tema dessa tarde de hoje vai ser comprar ou contratar uma startup? Como acelerar novos negócios? Fiquem ligados, podem acessar pelo workplace, mas quem estiver aqui em São Paulo conseguir vir acompanhar no 14º da Faria Lima, fiquem à vontade que ainda dá tempo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Aplausos 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 Aplausos